Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que vai ver meu vídeo. Gente do céu, tudo de bom com vocês? Boa tarde, meninas, meninos. Se você gostar desse vídeo, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu comentário que nos ajuda bastante. Ai, pessoal, cheguei em casa, tô em casa, graças a Deus, passeei muito. Passeei, descansei, relaxei muito. A gente precisa, né? É, a gente precisa de, a gente precisa muito de trabalhar, mas a gente precisa muito de descansar também um pouquinho, né? Ver parentes. O Natal eu passei na minha casa, como já mostrei pra vocês, né? Passei na minha casa, passei com meus filhos, meu marido, minhas noras, meus netos. Gente, muito bom. Muito, muito, muito bom. Foi uma alegria muito grande. E eu não respondi, não fui nenhum vídeo de amigos aí, gente, não é porque eu não quis, não. Na minha sogra tem internet, mas eu fiquei pouco lá. E aonde eu fiquei mesmo, no sítio da minha cunhada, lá é difícil pegar internet. Muito difícil. Aí eu fiquei quietinha lá. Falei, quando eu chegar em casa, eu vou em vídeo de amigos pra ver. Gente, a gente precisa descansar, viu? A gente volta renovada, animada, pronta pra enfrentar o dia a dia. E a gente chega e encontra essas maravilhas, não é verdade? Eu deixei elas com botões assim, ó, fechadinha. Olha isso. Olha essa haste dessa denfal aqui, gente. Eu que sempre falei que nunca tinha sorte com denfal. Olha isso. Olha essa cor. Ah, mas é maravilhosa, não é? É maravilhosa. Essa daqui, não sei. Aqui, ó, não sei se abortou ou algum bichinho. Três botão tá faltando aqui, mas não tem problema. Olha que coisa linda. Que cor maravilhosa, né, gente? E essa daqui, não sei se vocês lembram, quando começou a sair a haste aqui, gente, mas deu tanto pulgão, tinha coxonilha. E eu mostrei pra vocês que eu joguei, borrifei bastante aqui, água, 400 ml de água com uma colher de sopa de detergente neutro. Nunca mais tive problema com pulgão, coxonilha, de jeito nenhum. Essa daqui, ó, tá saindo um broto. Essa daqui é uma que tava no coquedama. E eu tirei ela do coquedama e pus aqui. E o pulgão também atacou ela. Ah, eu fiz a mesma coisa. Olha como que já tá bonita. Ó, começando a sair raizinhas. Tá vendo? Então, gente, é a gente chegar, né, depois de uns dias de descanso, e ver essa maravilha aqui, olha. Olha que coisa, gente. É uma cor de Deus, né? E aqui, gente, também eu quero agradecer. Gente, vocês que deixou lá no vídeo, né, que eu fiz lá na minha cunhada, que está com saudade, né, da minha avó, está com saudade dos meus vídeos. Ô, gente, é só Deus pra pagar vocês, tá? É só ele. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por tudo mesmo. Por tudo. Vocês é, assim, nota mil, né? Fiel mesmo. E quando a gente chega aqui, encontra essas coisas maravilhosas, a casa da gente fica mais gostosa, a gente tem saudade da cama da gente, né? Até da louça da gente lavar, a gente sente falta. Ai, meu Deus, mas é muito gostoso. É muito bom. É muito bom. Então, gente, eu encontrei essas belezas abertas aqui. Ainda tem mais essa aqui pra abrir. Esse tanto aqui, ó, pra abrir. Que coisa maravilhosa. Nunca mais deixei elas, assim, bem pertinho do sol, ó, debaixo do sombrite. Eu acho que o segredo estava aí. Elas não gostam de sol pleno. Pelo menos aqui comigo, de jeito nenhum. E agora, olha o comprimento dessa haste, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Treze, gente, treze. Maravilhosamente linda, né? Olha que coisa fantástica. Eu adorei. Adorei, tem bastante novidade aqui. Gente, parece assim que a gente fica fora de casa. Um dia já tem, né? Agora imagina dois, três dias. Nossa. Aí eu fiquei mais de uma semana. Então, foi muito gostoso. Muito maravilhoso. Merecidamente, né? A gente cansa, né? A gente cansa, né? Então, a gente tem que sair um pouquinho. Ai, que coisa boa. Muito bom. E ela tá muito bonita aqui, ó. Esta daqui está bonita. Eu vou começar agora com as denfal novamente. Essa daqui, gente, tava muito feia. Eu replantei, tirei de onde ela tava. Olha isso, ó. Tá vendo? E tá vindo mais broto aqui, ó. Bem aqui. Olha esses dois brotos. Que coisa mais linda. Então, eu não sei. É que, assim, a gente fala assim, ai, eu não tenho sorte com tal planta. Mas, às vezes, é o jeito que a gente cultiva que não dá certo. Aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar outra maneira. Buscar outra maneira. Porque essa daqui, tá vendo como que ainda tem sol aqui? Mas tá debaixo de sombrite. E eu deixava ela sempre na beiradinha, assim, pra pegar mais sol. E não é, gente. Olha o resultado, ó. Folhinha começada a queimar. Então, quando eu retirei ela e coloquei ela pra cá, aí que foi dar esse resultado. E um resultado excelente, ó. Aqui, ó. Tinha florido, mas não era comigo. O que eu comprei é a florida. Aí, aqui sai outra. Aqui outra. Olha o tamanho dessa haste, gente. Ó, cumprimento disso. Então, às vezes, não é a gente que escolhe o lugar dela. Acabei de crer. As Falaenopsis estão me ensinando e agora as Denfal. Tá me ensinando. Não é a gente que escolhe o lugar dessas mocinhas. Elas é que são exigentes. Elas que falam assim, ó. Eu quero ficar aqui, não quero ficar lá. E é verdade. Ah, mas é verdade. Porque, aqui, ó. Tá vindo. Depois que eu tirei, viu, gente? Tá vindo dois broto. Olha que dois broto bonito. Olha esse daqui, ó. A grossura desse daqui, ó. Né? Então, assim. É... Como eu perdi bastante Falaenopsis, que vocês já sabem. Eu falava... Sempre falei, né? Ai, eu não tenho sorte com Falaenopsis. Não tenho sorte com Falaenopsis. Mas não é que eu não tinha sorte. É que eu não tava sabendo cuidar delas. Não tava sabendo. Aí, agora, graças a Deus. Elas estão lindas, lindas, lindas. Olha, gente. Parece que eu lavei, né? Não lavei. Eu cheguei ontem. Não lavei. Olha que brilho, ó. Fica aqui. Pega sol, chuva. Tá aqui debaixo do sombrite. Olha que beleza. Então. É aonde elas queriam. Olha o tamanho desse broto aqui. Depois que eu troquei, que eu pus aqui, ó. É aonde elas queriam. Aqui também, ó. Eu deixei pegar um pouco de sol, que era bom. Olha. Que nada. Ó. Aqui que elas estão se dando bem. Essa que tava bem perto do sol também eu tirei e pus pra cá. Agora, olha o tamanho disso daqui, que eu acho que é um broto, gente. Olha lá. Tá vendo, ó. Bem aqui. Eu acho que é um broto. Olha o tamanho disso. Então, a gente tem que correr atrás e ver aonde elas estão querendo. Aqui tá vindo mais uma muda. Olha. Né? Então, a gente tem que correr atrás e ver. Olha aqui, ó. Mais um broto aqui, ó. Então. Então, a gente tem que correr atrás e ver. Meu Deus, o que eu tô fazendo de errado, né? Então, não é elas que não gostam da gente. É a gente que não sabe o lugar que ela quer ficar e a gente vai teimando, vai teimando, até que a gente vai perdendo. E aí, a hora que a gente muda de lugar e vê que ela tá se dando bem, aí deixa. Deixa porque a orquídea não gosta que fica mexendo nela. Ah, não gosta mesmo. Depois que eu coloquei essa daqui, ó, no tronquinho, olha só. Aqui, ó. Raízes novinhas. Olha lá dentro, ó. Então, gente, ó. Amanhã nós vamos falar de espatas. Botões que eu cheguei, encontrei botões lindos também. Espatas lindas, lindas. Aí, amanhã nós vamos falar disso também. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado de ver minhas meninas lindas, sorridentes. Olha que coisa mais linda, maravilhosa. Eu espero que vocês tenham gostado como eu. E agora sim, matando a saudade de falar com vocês, porque pra mim parece que eu tô falando com cada uma delas. Aqui eu tô falando com cada um de vocês. Gente, fica com Deus. Fica na paz. Graças a Deus tô de volta. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo. E aí, gente, eu tô falando com a saudade de mim. E aí, gente. E aí, gente.